Eu preciso conversar com a outra metade dessa laranja, né gente? Aquele que a Thaís, aquele que a Thaís assim desconversa quando a gente pergunta sobre o status das redes sociais, né? Mas que assim, quando fala o nome dele, o zoinho dela fica brilhando assim, passaram o réveillon juntos, uma beijação, uma loucura, levaram o cartoloco de vela. E ele vai entrar aqui agora, pode chegar, Biel, seja bem-vindo ao palco do Hora do Faro! Eee! Fala, Faru! Muito tempo que você não pisava nesse palco, né, meu irmão? Verdade, cara, saudade, viu? Como você tá? Tudo bem? Bem demais. Bielzinho, como é que foi o ano novo, cara? Me conta aí, vocês passaram o ano novo juntos, os dois, né? Você viu, né? Foi legal, né? A gente fez uma viagem pra Bahia, cara, a gente foi de carro, vários amigos, foi super divertido, foi uma aventura mesmo, levamos o cartoloco, mas não aguentou voltar de carro não, voltou de avião. Voltou de avião, né? Voltou de avião. Agora, Biel, foi muito legal porque todo mundo falava assim, ah, o relacionamento do Biel e da Thaís, ah, não é de verdade, ah, é casal fake, ah, não sei o quê. E tá rolando, né? Já saiu da Fazenda, foi pra Cidade Grande e agora virou até música. Como é que rolou a ideia de fazer essa música? Quem que mostrou a música pra quem? Como é que foi esse encontro musical de vocês? Então, dentro da Fazenda, a gente até chegou a escrever uma música numa festa que teve lá e a gente lembrou, a gente não tem como gravar, não tem como escrever nada, mas a gente lembrou aqui fora. Só que, quando a gente saiu, a gente recebeu do Kaká, que é já compositor, parceiro da Thaís, já trabalha com ela faz tempo, uma música em que, meu, a gente se identificou muito com ela. Aí a gente falou, meu, acho que o caminho é esse, né? A autoria é dele, mas, meu, que presente, né? Dele querer dar pra gente cantar esse fonograma, então a gente ficou muito feliz. Eu tinha um single, ela tinha um single dela, mas quando a gente recebeu essa música, a gente quis colocar na frente de tudo e priorizar, porque eu trabalho muito bonito e clipe. Desde a gravação no estúdio, do áudio, o visual tá feito com muito carinho e tenho certeza que a galera vai se identificar muito, tem muito a ver com a nossa história. Muito bem, então, Biel, é o seguinte, galera de casa, deixa eu contar pra vocês. Thaís está mudada. Dê-me um tapa na baiana que eu vou te falar, porque ela é bonita, né? Ela é demais. Mas agora, rapaz, você já viu pronta, sim? Então, eu passei perto do camarim ali, deu pra ver um pouquinho, já me tiraram porque tinha que ser surpresa, mas já imagino, meu Deus do céu. Eu vi o look, eu vi o look, o look eu vi. Então, é o seguinte, ela passou na mão da Isa, que cuidou do Gustavo Lima, só gente grande. E, ó, me disseram que ela tá bonita demais. E eu vou mostrar pra você só um negocinho, porque eu não posso revelar ainda, porque não dá pra, né? Só a hora que ela entrar que você vai ver a mudança de visual. Quer ver? Mostra lá a Thaís como é que ela tá. Coloca lá. Nem o Biel viu, tá? Mas o Biel tentou lá dar uma burlada. Ó, ó, ó lá. Eita, Jovex. Eita, ó. Olha, dá pra ver que a mulher tá colorida, né? Você viu, né? Thaís, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, tá? Oi, Faro, tô ouvindo. E aí, meu amor? Só elogios pra mim, hein, neném? Só a... Gostei. Aqui, ó, tem dois aqui te elogiando, tá? Eu e o neném tá aqui, viu, neném? O Thaís? É, Biel tá aqui. Ô, mãe. Bielzinho tá aqui. Ai, gente. Thaís, você não mostrou o seu visual pra ele. Ele não viu como é que você tá, não, né? Eu não sei nem como é que ele tá falando que viu esse look. Eu não mostrei nada pra ele. Eu vi no cabide. Ah! Você vê que ele é safado. Ele é ligeiro. Ele é safado. Ô, Thaís. Oi. Como é que tá o teu coração pra voltar a pisar num palco de um programa de televisão depois de tanto tempo, música nova, do lado do seu amor? Como é que tá sendo tudo isso na tua cabeça e no teu coração? Ai, meu Deus. Então, eu tô muito feliz. Como o Biel falou aí, eu tô sedenta, na verdade, de palco, de energia humana, cara. Essa pandemia aí deixou a gente meio que desequilibrado, né? A gente que vive da música. Mas só em tá pisando aqui no palco novamente, poder cantar, cantar pras pessoas de casa, eu já tô me sentindo... Nossa, eu tô feliz demais. Eu tô lisonjeada. Muito obrigada, assim, pelo convite, pela oportunidade. Porque aí não cai do céu toda hora, né, Fala? Então, a gente tem que aproveitar. Tô feliz demais. Você tá pronta pra entrar nesse palco, então? Tô pronta. Então, ó, em poucos minutos, esse palco aqui, meu amor, vai ser todo seu, tá? Minha produção já vai trazer você. Bielzinho tá te esperando aqui. E, ó, prometo pra você que não vai ter pegadinha com você. Ai, pelo amor de Deus, gente. Mas vai ter surpresa. Ai, pai. Tá? Coração não aguenta não, é cabejado. Você tá com o coração bom? Não. Não tá bom não. Não? Não, tô nervosa. Porque tem alguém maltratando o seu coração, não? Não, pior que não, Fala. Tá tratando com carinho, viu? Que bonito, que bonito. Então é o seguinte. Então um beijo. Se prepara. Faz a tua oração, porque daqui a pouco é nóis aqui no palco. Você vai lançar a tua música com o Biel. Artigo 157 pro Brasil inteiro. Beleza, Taizinha? Tá, amém, vamos nós. Então um beijo pra você, até já. Beijo, 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 Biel. Beijo, coisa gostosa. Ih, tá na televisão. Não é possível. Como é que você chama ela? Gostosa? Coisa gostosa. Coisa gostosa. Que bonito, ó lá. E aí ela fala que tá na televisão. Ah, meu Deus, casal é um problema, né? Bom, agora deixa eu contar pra você, Biel. E pra você de casa. Porque é o seguinte. Além desse encontro lindo que a Taiz teve com a Joelma, a gente tem mais surpresas. Você viu o que eu falei pra ela, né? Falei, ó, tem uma surpresa pra você e tal. E eu vou contar pra você de casa agora o que que vai acontecer. Aí. Como a gente tá no meio de uma pandemia, né? A gente não pode ter plateia aqui no estúdio. A gente resolveu ir atrás de uma pessoa que fosse muito especial pra Taiz. Pra acompanhar esse momento tão legal na carreira dela, né? Que ela vai ser relançada com uma música, cantando junto com o Biel. Os dois aí, é, recomeçando na carreira. Vai ser um momento muito, muito importante na vida dos dois. E vocês não sabem o que que aconteceu, pessoal. A gente descobriu que a Taiz tem uma amiga. Uma amiga de infância, que sempre brincou de ser cantora com ela, Biel. As duas, assim, elas brincavam de ser cantora. E é sensacional. Porque aí, com o decorrer da vida, a vida foi passando, as duas se separaram. Mas hoje, essa amiga, ela tá aqui. E vai borrar a maquiagem. Essa amiga tá aqui. Vai chorar. E Taiz e essa amiga de infância vão se reencontrar aqui no palco. Então, na verdade, a gente não tem plateia. Mas essa plateia vai ser mais do que especial. Vai ser essa amiga que a gente trouxe hoje pra reencontrar a Taiz. A Thalia tá ali? Tá ali? Thalia, você tá me ouvindo? Cadê a Thalia? Cadê ela? Olha a Thalia ali. Tá ali. Tudo bem, meu amor? Bem-vinda ao nosso Hora do Faro. Meu Deus do céu. Tudo bem, Thalia. Queria te dar um abraço, mas não posso. Me fala uma coisa. Que história é essa? Você não via a Thais desde que ano? Há quanto tempo você não via a Thais? Desde 2013. 2013? Sete anos? E que história é essa? Que vocês brincavam, vocês sonhavam em ser cantora? Me conta essa história. Eu nunca levei o menor jeito de ser cantora, mas ela sempre teve esse sonho. Pra onde ela ia, era com aquele violão dela. O primeiro violão dela. Ela sempre tava. Você acreditava que a Thais ia chegar onde ela chegou? Que ela iria virar uma cantora? Eu acreditava. Sempre foi. Sempre foi o destino dela ser cantora. Aí a vida foi passando, né? Vocês brincavam juntas, eram amigas de infância. E a vida acabou separando vocês duas. E vocês não se falam? Como é que ficou essa relação? São sete anos que você não vê a tua amiga? É, tipo isso. Assim, a gente sempre manteve contato. WhatsApp, internet. Só que quando minha família veio pra São Paulo, eu fui embora da Bahia. E aí não deu pra gente se ver mais. Meu Deus. Mas tô muito feliz por ela. Qual você acha que vai ser a reação dela quando você aparecer pra Thais? Ela vai ficar bem surpresa. Vai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Olha, você acha que vai borrar a maquiagem, né, Biel? Vai, vai borrar. Com certeza. Ah, vai borrar. Então, ó. Tá ali. Eu vou pedir pra você aguardar, então, ali. Você vai assistir o lançamento da tua amiga. Você vai ver tudo. Você vai curtir. E aí, depois, eu vou te chamar e a gente vai fazer uma surpresa muito legal pra ela. Tá bom? Tá bom. Valeu. Vai lá. Vem cá, Bielzinho. Porque agora, então, eu vou pedir pro Biel ir pro Camarim, tá? Porque aí eu quero te ver. Eu vou anunciar. Demorou. Eu tenho que anunciar. Você sabe que... Grande estilo. É, não, não. Eu vou fazer como eu já fiz com todo mundo que foi lançado aqui, inclusive o senhor. Eu vou chamar o nome dos dois pra dar sorte pra essa música ser a música mais tocada no Brasil. Bora. Então, vai lá, Bielzinho. Vai lá. Até já. Vai lá. Até já. Valeu, valeu. Agora, não vai atrás dela, hein? Que se você ver o visual dela, não vai estragar. Você tem mania de querer burlar as regras do jogo, tá? Quem me deu essa fama, né, Fábio? É. Vai lá. Vai lá. Bom, então, gente. Seguinte. Tá pronta? Tá tudo pronto, gente? Então, ó. Produção, pode trazer a Thaís aqui pra trás, então. Chegou a hora de falar com ela. Thaísinha. Ai, Fábio. Meu coração tá acelerado. Olha, eu queria que tivesse uma plateia aqui de 300 pessoas pra gritar o teu nome, pra te aplaudir, mas a gente não pode ter, nós estamos no meio de uma pandemia. Você tá pronta? Tô pronta. Com vocês, no palco do Hora do Faro, visual novo, toda gatona, música nova, pronto pra bombar. Thaís Reis, pode abrir a nossa porta. Agora tá todo mundo aplaudindo no Brasil inteiro, imagina um braço. Pode abraçar? Não posso te abraçar. Ai, meu Deus. Cara, eu queria muito te abraçar, tá? Eu também. Muito, muito, como você tá linda, cara. Gostou? Não, olha isso, gente. Mostra se tá mulher. Olha isso. Aí, Isa. Caraca. Gente, tô muito feliz. Muito feliz. Como é que você tá se sentindo, assim, nessa nova fase da tua vida? Eu lembro que ali, depois que a gente fez aquela brincadeira com você da pegadinha, que eu falei um pouquinho, né, do teu coração, do que a gente achava de você, e você se emocionou bastante quando a gente falou da tua luta e tal. Como é que é ver tudo o que aconteceu na tua vida até chegar nesse ponto, Thaís? Você sabe que eu tô chorando, né, me emocionando fácil. Mas eu tô muito feliz. Eu sinto que Deus me abençoou, Faro, novamente. Ele me deu uma nova oportunidade. Eu tô agarrando cunhas e dentes. Tô muito feliz, de verdade. Com toda certeza, ele ouviu minhas orações. Hoje, depois que eu saí da fazenda, a quantidade de fãs, a quantidade de oportunidades que eu tô recebendo é surreal. Eu só tenho que agradecer mesmo. Só agradecer. Tá conseguindo ganhar a tua graninha? Tô, tô conseguindo. Tá dando pra tirar, hein, Faro? Agora tá aí. Agora tá melhorando? Tá melhorando. E eu que tô administrando agora. Olha aí. E ninguém mais, não. E Thael acabou virando uma... Quem dizia que o pessoal aqui falava assim, é, casal, esse casal é fake. Ah, esse casal não vai... E tá dando certo mesmo, né? Tá dando certo, cara. A Biel somou muito pra mim lá dentro do programa. Muitas coisas que eu não enxergava e que eu tinha medo. E ele foi ali um... Sabe? Um porto seguro pra mim lá dentro. E hoje a gente tá muito feliz. Feliz demais com os fãs que a gente ganhou, cara. Thael hoje... Todo mundo ama a gente e fica torcendo muito. Dá um pouco de medo, mas também é muito... É prazeroso. É prazeroso. Tô muito feliz com ele. E os dois agora, né? Juntos. Estão recomeçando a sua carreira. É uma nova chance pros dois, né? Bem parecidas. A gente sempre fala que a gente se completa nessa parte musical. Porque ele passou por muitas frustrações. Eu também. Como ele falou, contratuais, com empresário. Olha, é uma bagunça a vida da gente se tornou. E agora a gente tá, tipo, foi pro mesmo reality, com a mesma oportunidade. E novamente os dois aqui no teu palco. Olha. Que beleza, né? Que bonitinho, né? E como é que foi o seu reencontro com a Joelma? Me conte, me conte. Porque eu falei que a gente ia fazer surpresa pra você. Como é que foi? Por que vocês fizeram isso? Eu não tinha estrutura, Fara. Fiquei morrendo de vergonha. Porque quando eu vi ela entrando, eu falei, meu Deus, a Joelma. Vocês viram o mico, né? Eu abaixei. Porque eu não tinha reação. Então, olha, você não tem reação com você ver seu ídolo. Fiquei muito feliz. Era a pessoa que eu queria conhecer. Ela é meu sonho de consumo. Eu ouço diariamente. Eu sou muito fã desde guria. Então, tipo, vê a Joelma, eu falei, meu Deus, é a Joelma de verdade. Você acredita que eu tô até com o WhatsApp dela? Já trocou o Zap Zap? Troquei o Zap. A gente vai ver se a gente desenrola uma música juntas. Acredita que ela me deu essa oportunidade? Meu Deus. Sério. Então, peraí. Música com o Biel. E a gente pode esperar em breve, então, Thaís e Joelma. Pode esperar, gente. Uma música gospel que a gente quer preparar pras pessoas, né? Falar um pouco de Deus e levar pra dentro da casa das pessoas. Qual foi a dica mais importante? Que ela deu pra você. Nossa, uma coisa muito importante que ela falou pra mim. Thaís, nunca desista de acreditar em você. Seja você sempre. Porque eu tenho esse jeito de ser alegre, autêntica. E isso acaba incomodando algumas pessoas. E às vezes eu fico um pouco retraída, por ser alegre, espontânea demais, pra não incomodar. E ela falou, não. Ao contrário. Você tem que ser assim mesmo. Essa luz que tem dentro de você, Thaís, ninguém vai apagar. Seja assim. Então, eu vou seguir o conselho dela, né? Eu vou ser eu mesma. E toda vez que alguém falar alguma coisa de você, lembra de uma coisa. Inseto só se aproxima de lâmpada que tá acesa. Lâmpada apagada. É verdade. Bicho nenhum vai pra cima. É verdade. Então, se alguns insetos foram pra cima de você, é porque a sua lâmpada, a sua luz, tá mais do que brilhando. Ai, que bonitinho. Você é muito fofinho. Ai, meu Deus. Bom, me conte de Biel, vocês dois no estúdio. Porque, qual é a denominação? Primeira coisa, qual é a denominação do relacionamento? É o quê? É uma amizade colorida? É um peguete? É um namorado? É um namorido? É um noivo? É o quê? O que ele te falou? Ele não falou nada. Ai, então eu também não vou falar nada. Ele não falou... Ah, vou botar esse parro pra mim? Não. Então eu vou esperar ele entrar. É, deixa ele, pergunta aqui pra ele ao vivo, pras pessoas. Tá. Aliás, deixa eu falar um negócio. Ele não te viu ainda. Sério? Assim, desse jeito, não. Porque você tava na silhueta. Olha, Gabriel, vou te falar, hein. É, olha... Aproveita que eu tô na aprovação, na prateleira. E eu vou falar, que nem ela falou na fazenda. Abre o teu olho, Biel, porque a fila é grande, viu? Olha lá. A fila lá em Salvador, vai de Salvador até Aracaju. Já dá na fila, é ou não é? Pois é. Diz ele que tem que dar três voltas aqui pro caminhãozinho dele. Ele falou pra mim. Então, meu filho, agora é carreta. É, esquece. Olha, produção. Posso chamar? Posso chamar o Biel? Pode. Posso? Então, pera. Ai, meu Deus. Ô, Biel, você tá aí? Pera, não, fica ali. Opa. Pera aí, Biel. Tá ouvindo tudo? Entra. Ó, pera aí. Não pode. Cadê você? Pera aí. Pera aí. Pega esse lencinho aí. Põe. Dá esse lencinho aqui. Tito, solta esse lencinho aqui. Isso. Vai. Vai. Oxi. Que massa, é. Vem. Isso. Segura aí. Não pode ver. Ai, meu Deus. Isso. Não. Eu vou te falar, agora que tiver o degrau, tá? Não pode ver. Não pode ver. Ó, Gabriel. Porque é surpresa. Ó, o degrau, o degrau. Outro degrau. E para a sério, Gabriel. Aí, agora, calma. Pera. Porque é o momento. Pronto. Vira para lá. Pode tirar o lenço agora. E não olha para trás, hein? Ele já fez esse cabelo do pica-pau aqui, né? Não, tá se achando rio. Ah, você gostou. Eu sei que você gostou, Fábio. Pensa, Fábio. Não. Você gostou disso mesmo? Falei para ele. Para o clipe, até que foi legal. Mas agora já deu, cara. Para o clipe é legal. Está enjoativo. Olha só. Você está enjoativo. Para o clipe é legal. Mas está enjoativo. Tá. Esse cabelo aí está parecendo um arroa. Sei lá o que é isso. Está parecendo um Sonic. Sei lá. Talvez está parecendo um Sonic. Está com problema de autoestima? Vem aqui na hora do Faro. É. Vai doer. Olha, eu vou falar um negócio. A mulher está exigente, viu? Agora, nada mais com esse visual. Então, Biel. Achou. Você está pronto para ver a sua estrela agora? Estou pronto. A sua parceira de música? Estou pronto. Então, vem cá. Vem para trás. Atenção. Não, não, não. Não é para olhar. Ainda fiquei com o olho fechado. Não estou na maldade. Faz uma pose assim. Ah, tá. Uma pose. Isso. Uma pose. Olha. Ah, não acredito que vai ter trilha musical. Olha o que tem para hoje, Biel. Entendeu? Faz uma boa. Olha o que tem para hoje. Então, Gabriel. Está preparado, gatinho? Você sabe que se precisar, eu faço duas viagens. Olha, eu falei. Agora não é duas não, meu amor. É boca de quatro. É brincadeira. Atenção, hein? Chegou a hora da revelação. Biel vai ver a nova Thaís. Três, dois, um. Aqui está, Biel. Veja. Rapaz. Olha. A gente pode abraçar, né? Pode. Vocês podem. Vocês estão... Estão mais do que testados, os dois. Gente! Oi. O programa está no ar. A família brasileira. A família... Ai, desculpa. A família brasileira está assistindo o programa. O que você achou, Biel? Fala para mim. Está linda demais. Eu vi no cabide a roupa. Mas no corpo dela tudo valoriza, né? Menino, está na televisão. Você se compõe. E o visual, o cabelo, maquiagem. Gostou, Biel? Está linda. Linda sempre, como sempre. Não está muito diferente do dia a dia, não. Olha, Faro. Olha aí, olha aí. E o menino está diferente, viu? Olha. Carregado de elogios. Você viu só? Bom. Queridos, a gente torceu muito para que esse casal realmente rolasse aqui fora. Mas acho que está rolando muito mais do que um casal. Agora está rolando uma parceria profissional, né? Eu acho que agora vocês vão poder se amar, se curtir e ganhar a grana de vocês juntos e trabalhar. Cada um tendo a sua segunda chance, né? Você teve, há pouco tempo, contando a tua história e falando de tudo. E foi muito especial. E eu falei que eu ia lançar. Foi lindo, né? Foi lindo demais. Foi lindo demais. Eu falei que eu ia... Vocês assistiram juntos? Pois é. Vocês assistiram juntos? E eu falei que eu ia te relançar e falei para você que eu ia te relançar também. Mas eu nunca imaginei que isso ia ser assim, os dois juntos, né? Porque eu queria te relançar e eu queria te relançar. Mas... Juntos. Deus quis que vocês se juntassem, gravassem uma música e agora é a hora. Está tão linda a música. Nossa, eu estou até emocionado. A primeira vez que a gente vai cantar ela. É verdade. A primeira vez. Estão prontos? Estão prontos? Então, ó. Eu só quero desejar para vocês... Ai, meu Deus. Tudo de melhor, de verdade. Obrigado. Vocês sabem que é sincero. E que esse programa possa ser pé quente para vocês. Como foi... Já é pé quente. Não tem nem como. Esquece. Como foi lá atrás para você. Divisor de águas. Como foi lá atrás para você também. Mas que agora vocês aprendam, né? Porque vocês erraram muito os dois. Cada um na sua carreira. Cada um com seus problemas. Vocês erraram muito. Engraçado que a gente conversa é que os reis são parecidos, né? Mesmo a imaturidade da gente na música em si é muito parecida. Então agora a gente vai aprender, né, Gabriel? Não é possível. A gente sabia o que a gente queria. A gente fez o que a gente podia na época para chegar lá. Mas a gente não sabia o que a gente ia encontrar no meio do caminho. E por isso a gente se identifica muito com a caminhada do outro. A gente conversa bastante sobre isso. Então é o seguinte. Vou fazer como eu faço com todo mundo que já foi lançado aqui. E não foi pouca gente que já passou por esse palco, né? É verdade. É tipo Anitta, tipo Ludmilla, tipo Cristiano Araújo, tipo Felipe Araújo, tipo MC Gui, MC Guimê. E por aí vai. Que é vinho. E tanta gente que teve a... Lecha, tanta gente que teve uma das primeiras oportunidades nesse palco. Vocês tiveram também. Sim. Mas vocês vão ter agora a segunda. E vai ser a maior delas. Porque eu tenho certeza que agora vocês não vão mais descarrilhar. Não vão sair mais do sucesso. Agora o sucesso vai fazer parte da vida de vocês. Sucesso, amor, saúde, paz e tudo que vocês dois merecem. Então vão lá para trás os dois. Vão lá, Cida. Agora vocês podem beijar. É agora, hein? Podem fazer o que vocês quiserem agora. A vida era da segunda casa, Vivi. Só não vai borrar a maquiagem da moça que eu tenho que abrir o telão e tudo. Pelo amor de Deus. Não vai estragar o que eu... A gente fica 50 horas para arrumar a moé. O cara vai lá e dá uma massa, amassa tudo e estraga toda a maquiagem. Vocês estão prontos aí, não? Está tudo pronto aí, não? Balé. Balé apostos. Todo mundo pronto. Então, gente, chegou o momento que a internet, que todo mundo estava esperando. Quem diria que o casal Thael iria sair da roça, sair da fazenda, vir para a cidade grande. E não é que foi para a cidade grande. E foi para a Lorena. E depois foi para Salvador. E o que era um namoro virou uma parceria profissional. E agora chegou a hora do Biel e da Thaís lançarem a música com exclusividade para o Brasil inteiro. Aqui no nosso Hora do Faro. Estão prontos, meninos? É agora, hein? Então, com vocês, no palco do Hora do Faro. Lançamento, artigo 157. Com vocês, Thaís Reis e Biel. Com o novo sucesso de 2021. Solta o som, porque essa eu quero ouvir. Esquece. Bora. Chegou chegando na minha vida devagar Com esse jeitinho pronto pra me conquistar Já conto as horas, os segundos, quantos dias Quando penso em te ver o corpo arrepia Com um beijo colado, um abraço apertado E de segundo a minuto vou ficando apaixonada por você Por você Troquei de profissão, amor, virou ladrão Artigo 157, eu vou roubar teu coração Trocou de profissão, amor, virou ladrão Artigo 157, ele roubou meu coração Coração Artigo 157, eu vou roubar teu coração Coração Artigo 157, ele roubou meu coração É, acho que não tem pra onde correr mais não Tô amando, viu Ah, mas é amor de amor ou amor de amigo Eu te amo, cê sabe A hora agora foi de verdade Chegou chegando na minha vida devagar Com esse jeitinho pronto pra me conquistar Já conto as horas, os segundos, quantos dias Quando penso em te ver o corpo arrepia Com um beijo colado, um abraço apertado E de segundo a minuto vou ficando apaixonada por você Por você Troquei de profissão, amor, virou ladrão Artigo 157, eu vou roubar teu coração Trocou de profissão, amor, virou ladrão Artigo 157, ele roubou meu coração Troquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 157, eu vou roubar teu coração Trocou de profissão, amor, virou ladrão Artigo 157, ele roubou meu coração Coração Artigo 157, eu vou roubar teu coração Coração Artigo 157, ele roubou meu coração Ô mãe Ainda, bebê Biel e País Reis Que beleza Lançando a nova música O casal Tael Esquece Olha, gostou da música, Fara Cara, a música é boa demais Gostosa, né, cara? Tirando o seu namorido, sei lá o que ele é, dançando Que parece um palmito, né? Travado Perdi o jeito Travado O bichinho vai estar no jeito Vou entrar, vou entrar no jeito Vou pegar a prática de novo É, perdeu a pimenta, né? Tá ficando velho, né? Azedou É, dá também, meu amigo? Perto de uma pimenta dessa aqui de Salvador A nossa pimentinha Olha, olha a nossa pimenta Não é a mesma pimenta, entendeu? O Dendê é diferente É diferente É o Dendê, é o Dendê É, o Dendê é completamente diferente Agora eu quero saber o seguinte Qual a denominação do casal? Porque, ah, o negócio é Eu quero saber a denominação Assim, por exemplo Quando eu falo assim, Biel A Thaís, a sua Ou eu falo assim Thaís, o Biel, o seu Como é que é o nome que a gente pode usar agora, assim Olha, Faro, você tá me comprometendo aqui, cara Se esse programa não tivesse sendo gravado hoje Tivesse sendo gravado daqui dois dias A gente teria isso resolvido Tô preparando alguma coisa Deixa comigo, tá na hora Tá na hora Uma mulher dessa não é mulher pra estar nessa posição Pelo amor de Deus Tá na hora Sentimento não falta A gente não tem por que ficar perdendo tempo Eita, não disse nada, hein, Faro Tá na hora? Nem tá me dizendo é nada Tá na hora? Não tá me dizendo nada É muito legal Agora Olha, se tá na hora, assim Se você quiser aproveitar, assim Já dar uma adiantada no que que é Tá faltando, tá faltando coisas Tá faltando o que, Gabriel? Vai me comprometer, rapaz Tá faltando coisas Para ser Não Tem Pra fazer acontecer o que vai acontecer Chega tá gaguejando Tá bem que não tá dançando É que não tá aqui Eu não trouxe aqui Não entendi Entendeu? É o seguinte É o seguinte Eu vou Ó Seguinte Esse programa está sendo gravado Se isso realmente acontecer em dois dias Coloque a surpresa que o Biel fez aí Pode colocar Assumo o compromisso A surpresa que o Biel fez Se ele não fizer a surpresa que ele falou aqui Ele vai ver Eu também acho Entendeu? Vai pagar amigo pro Brasil inteiro Não, aí sabe o que a gente faz? A gente faz uma pegadinha com ele daquela Eu acho que devia fazer Já passei por quatro Vamos fazer uma com o Gabriel Eu topo Agora por que você cai tanto em pegadinha? Não sei, cara Eu acho que eu sou Dory na vida Não tem como, gente Não dá E pior que eu não percebo nada, Faro Nada, exatamente nada Tipo Não é possível, gente É a quarta vez que eu caio na pegadinha aqui Agora Biel Biel e Thaís O que significou cantar essa música pela primeira vez Assim, pro Brasil inteiro Tem milhões de pessoas que estavam esperando essa música Os fãs colocaram ali nas redes sociais Essa música no Trading Topping A gente via ali artigo 157 Todo mundo aguardando ouvir essa música Qual é a sensação? O que vocês sentiram enquanto vocês estavam cantando nesse palco? Nossa, eu fiquei emocionada Até porque a gente não consegue entender A dimensão desse amor que eles têm por nós, né, Gabriel? Sim Eles criaram uma coisa, um vínculo do Thael Que é impressionante, absurda Então a gente precisava mostrar alguma coisa pra eles A gente foi com todo amor, com todo carinho pro estúdio A gente ouviu a música Quando a gente ouviu a primeira vez A gente se olhou, a gente se arrepiou dentro do carro Porque tinha tudo a ver Esse lance da gente roubar um coração do outro Eu acredito que sim, né Então Não, roubou, tava mais do que na cara, meu amor E aqui Tá entregue Quando a gente, primeira vez a gente cantando Então a emoção é Toma conta, cara É surreal Não dá nem pra explicar O que é que sente na hora, né? Com certeza É o reflexo do que a gente teve lá dentro do programa A gente recebe muita mensagem de uma galera mais velha Já não só um público mais teen Que era o que eu tava mais acostumado, né De que, pô, Biel, você e a Thaís Vocês deram o exemplo de como casais devem se... Devem agir em relação às adversidades da vida Porque a gente tinha um problema A gente conversava, a gente resolvia A gente aceitava Brigava muito também, mas faz parte, né? Não tem como correr disso São situações cotidianas Acontece E muitas pessoas tomaram Pegaram força na gente Pra resolver um relacionamento Pra conseguir deixar pra trás Um ponto negativo Que talvez tenha acontecido na trajetória Enfim Então a gente sai com uma responsabilidade muito grande também E é muito legal esse feedback da galera, cara E a gente tá junto Como a gente falou É tudo muito natural Quando eu saí do programa A primeira coisa que eu quis Foi ver a Thaís numa intimidade Sem câmera, tá ligado? Foi... Não entendi, não entendi Menina, ele esquece que as coisas tá gravando, gente Eu não entendi Ele é ridículo Quando você saiu Você quis ver a Thaís na intimidade Quando a gente tá junto É uma parada muito louca isso aqui Gabriel Ué Então tá, vai Cuidado, para Que ele começa a falar esse textinho Aí eu já conheço É, né? Não fala agora, continua Minha família toda tava no hotel Todo mundo foi me ver Meus amigos, primas Uma galera que ajudou na campanha Tudo E eu não quis saber de ninguém Falei, meu, cadê Thaís? Eu só queria saber da Thaís Cadê Thaís? E a gente começou um relacionamento novo fora Porque lá dentro Você sendo monitorado o tempo todo É muito... Cara, tem que passar por essa experiência Pra sentir mesmo como é Não dá pra explicar É muito interessante O que que você descobriu no Biel Fora da Fazenda Que você não tinha prestado atenção lá dentro? O que que ele... Como ele se mostrou fora do jogo aqui? Ele é chato pra c... Ele é chato pra caramba É isso? Malar também, né? Não É um amor de pessoa Malar também já era Já era um amor Não Gabriel, ele tem o jeito dele Ele não é na dele Ele é quieto, ele é calado E se às vezes As pessoas acabam interpretando errado Que ele tá debochando, né? Mas é o jeito dele E ele é esse menino mesmo De sorrisão fácil A gente olha pra ele E ele sorri Então assim, ele me encanta A cada dia, cara Eu não vou ficar me declarando Na televisão não, faz Mas é isso Mas ele já se declarou? Ele já se declarou pra vocês? Então... Ah, João O olho dela fala muito Não precisa ficar falando É, meu olho fala mais Que as palavras E sabe o que é muito bonitinho? Que vocês, agora falando sério Vocês não quiseram rotular O que tava rolando lá dentro Vocês em nenhum momento Quiseram dar nome Ao que tava rolando Então, vocês foram deixando rolar Foi rolando Foi rolando Foi rolando E olha o que virou Nem a gente sabia O que a gente tava tendo lá dentro Não é? Exatamente A gente falou O que é que eu tô tendo? A gente não sei Era uma vida de namorado De casado E de ficante Ao mesmo tempo Você dormir E acordar E fazer, tipo Hábitos que você faz Na vida Da vida casada E não tem respiro, né? Não tem respiro Você não tem lá dentro Então você A gente não sabia, né, Gabriel Que a gente tava vivendo Mas a gente tava vivendo, né? Então, isso que me surpreendeu Quando a gente saiu E a gente manteve aqui fora Tudo que tava rolando lá dentro Você me perguntar O que que eu reparei De diferença na Thaís Aqui fora Que eu não reparei lá dentro Cara, nada Ela foi 100% transparente E eu sempre briguei por isso Eu sempre defendi ela lá dentro Porque eu sabia disso Energia Não costuma mentir E quando a gente saiu Eu não me surpreendi, não Simplesmente As expectativas foram Tudo que eu esperava É o que a gente tá encontrando Aqui fora também E a gente vem crescendo Muito junto também E se ajudando E... E se colocando sempre Deus na frente, né? Exatamente Pedindo a Deus pra gente Pra blindar Pra abençoar Porque sem a benção dele Esquece, não dá certo Então sempre falo pra ele, né, Gabriel? Bota Deus na frente Bota Deus na frente Que funciona Não, é muito legal Ver vocês dois juntos De verdade Vocês estão Vocês estão parecendo As metades da laranja Como dizia Fábio Júnior A Thaís e o Biel Já relançaram As suas carreiras Aqui no palco Já cantaram A música deles Foi lindo Então agora Você vai ver Com exclusividade E pela primeira vez O clipe Dessa música Do casal Thael Thaís Reis E Biel Artigo 157 Em primeira mão Você vai ver Esse clipe Solta aí Troquei de profissão Amor virou ladrão Artigo 157 Eu vou roubar teu coração Trocou de profissão Amor virou ladrão Artigo 57 Ele roubou meu coração 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 Pode procurar lá Artigo 157 Biel e Thaís Já está disponível Então é só procurar Artigo 157 Artigo 157 Em todas as plataformas digitais De música Tudo Disponível para todo mundo Baixar e ouvir Desafio do Tik Tok Que a gente vai estar Repostando no túmulo E é isso cara